Essa notícia pode parecer não tão importante, mas no fundo ela é. Porque depois de mais de um ano e meio de restrições, a CESF ampliou o tempo dos velórios aqui em Londrina. O velório não é um negócio legal, pode até ser chato, mas imagine quantas pessoas tiveram que se despedir de seus pais, de seus filhos, de seus irmãos, de seus parentes e amigos, só através da memória, sem poder ir lá, dar o último adeus. Foram milhares e milhares de pessoas. Por isso, essa informação, ela é sim muito importante, porque vem para marcar uma nova fase de final, tomar adeus de pandemia. Concorda comigo, Luciano Miyazaki? Porque só quem perdeu vai saber a importância de dar o último adeus, né? Exatamente isso, e quantas perdas a gente não teve durante todo esse período de pandemia, não é mesmo, Diogo? E havia realmente a necessidade de restrições. Por exemplo, o velório, no máximo duas horas de duração, e no caso das capelas da CESF, com no máximo 10, 15 pessoas. Agora, de acordo com a portaria publicada ontem, os velórios podem ser realizados quase que normalmente, como eram antes da pandemia. Quem explica melhor para a gente é Péricles Deliberador, que é o superintendente da CESF. Péricles, boa tarde para você. Bom, então como é que fica? Acabaram todas as restrições nos velórios, ou ainda tem alguma restrição? Boa tarde a todos, boa tarde, Diogo. Não, nós ainda temos as restrições necessárias relacionadas aos falecimentos por Covid. O falecimento por Covid, nós temos que, daquelas mesmas condições anteriores de prevenções, seria máscara, álcool em gel. No caso do falecimento do Covid, com possibilidade ainda de transmissão que vem dos hospitais do falecimento, continuamos com aquele velório, não é nem velório, aquela desfila de 20 minutos, com a urna lacrada, para que não possa ocorrer uma possível contaminação da população. E aí também, neste caso, quando há caso suspeito ou então confirmado de Covid, ainda tiver durante esse período de transmissão, urna lacrada, não tem despedida, vai direto aí para o enterro mesmo? Exatamente, continua do mesmo jeito, porque a doença é muito grave e a contaminação dela é muito rápida, então, até mesmo para os familiares, a gente, já essa é a prevenção, que já vem do governo federal nesse sentido, e nós temos que manter da mesma forma. Bom, nos outros velórios segue a orientação aí para o uso de máscaras, ter a presença do álcool em gel, manter aquele distanciamento, agora não tem mais um horário pré-definido, aquele limite de duas horas. Exige aí alguns cuidados. E por que vocês decidiram fazer essa liberação? Inicialmente, nós, agora, ontem, o prefeito apresentou um decreto, 117, onde que ele extinguiu aquelas condições de 50% da capacidade de pessoas nos recintos. Então, isso aí que também fazia com que a nossa restrição fosse acompanhada também. E além do que também que a contaminação e o número de falecimentos por Covid até no mês de setembro ainda era muito elevado. Hoje, agora no mês de novembro, nós estamos, assim, com uma queda violenta do número de falecimentos por Covid. Nós estamos, no mês de setembro, que foi um dos que teve uma, já estava na diminuição do número, que foi em torno de 250 pessoas entre Londrina e região, caiu no mês de outubro para 150, e hoje nós não passaremos, esse mês de novembro, se tudo correr bem, não passaremos de 70 mortes por Covid em Londrina e região das pessoas que falecem aqui na nossa cidade. Então, isso tudo, nós tivemos agora, recentemente, até bom falar, nós tivemos esse mês aqui de Londrina, por enquanto, três dias que foi zero Covid em Londrina. Então, isso é muito importante. Então, todos esses fatos também nos fez voltar ao que era em 2019, as mesmas condições que eram em 2019. A única coisa que tem diferença quando existe Covid são essas prevenções e também, mesmo que não seja Covid, o uso de máscara, álcool gel, todas as precauções necessárias para que possamos manter equilibrado essa situação do Covid em Londrina. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Espero que eles dêem liberador, que é o superintendente da SESF. Então, em Londrina, são nove capelas mortuárias da Prefeitura, quatro devem ser liberadas até a próxima segunda-feira e as outras demais cinco até o início de dezembro estão aí sofrendo adaptações para poderem reabrir normalmente. Diogo.